Garantir a permanência do aluno na escola e a inserção de adolescentes no mercado de trabalho também é ação do Ministério Público. Em São Lourenço do Oeste, o projeto Aprender a Empreender é uma das 19 iniciativas habilitadas ao Prêmio José D'Aura. O objetivo da 2ª Promotoria de Justiça de São Lourenço do Oeste foi expandir para todas as escolas da cidade o projeto, que originalmente foi idealizado pela professora Rosi de Miranda. Afastar a educação da punição e trazer mais próxima daqui, da vontade do aluno de estar dentro da escola. O projeto Aprender a Empreender vem com a ideia de ouvir os interesses dos alunos, que é ter uma qualificação profissional também dentro de instituição de ensino. Então a gente trouxe 30 empresas parceiras para dentro do projeto para dar uma aula semanal de qualificação profissional, além de abrir 43 novas vagas de jovens e aprendiz. O resultado das novas escolas, seis não tiveram vazão escolar, aumentando isso, o desejo e o valor de estar dentro da escola. Até o momento, a iniciativa atingiu 895 estudantes de 29 turmas da rede municipal e estadual de ensino. Os detalhes sobre essa e todas as outras ações que concorrem ao Prêmio José D'Aura você encontra no nosso portal.